Que sequência maravilhosa pessoal, é isso que eu amo nas corridas médias e longas Que sequência maravilhosa cara, é assim que tem que ser todo dia Nossa velho Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Acompanhar aí o dia-a-dia de um motorista de aplicativo na cidade de São Paulo Eita Sejam todos muito bem-vindos, beleza? Lembrando que minha meta diária é 300 reais E eu foco muito nas corridas médias e longas, beleza? Hoje é quarta-feira, dia 12 Bora pro arrebento Né? Olha a dinâmica aí como tá aí, ó Tá com a dinâmica aqui, ó Né? Vamos ver como vai ser o dia hoje Hoje eu vou fazer 12 horas, beleza? Então, vamos aí, vamos ver como vai acabar hoje Que Deus nos abençoe, que só coloque para ser os bons do nosso caminho Claro que a gente tem que fazer a nossa parte, beleza? Então, vamos lá pessoal Olha a primeirinha aí, ó que maravilhosa Isso aí pessoal, já tô com a primeirinha aqui, ó 44 reais pra Barueri Como sempre, é normal pegar pra Barueri aqui de Peu Bora em Perus Quem tá chegando agora no canal É novo aí, que seja muito bem-vindo Se inscreva aí, beleza pessoal? Mas eu moro em Perus E é muito normal, cara Eu pegar a corrida logo no começo No conta-fluxo que eu sempre gosto de pegar Indo pra Barueri, Barueri, Alphaville Entendeu? Pra esses lados aqui Então já tô com a primeirinha, 44 reais Pegar ali a Mersa E bora pra Barueri Trinta e poucos minutinhos Isso aí pessoal Cheguei aqui em Barueri E sabe o que aconteceu? Eu encontrei o amor, galera Encontrei o amor Tô indo buscar ela aqui agora Aqui ó Encontro com amor Amor Eu encontrei o amor Desculpa aí Josi Mas Eu encontrei outro amor Tô indo buscar ela agora Ah pessoal Esqueci de mostrar Hoje eu não completei o tanque Eu tava com 95 km rodado de ontem Da correria que eu fiz Daí o tanque tá aí Tá ali uns 5 pontinhos Tá 6 pontinhos acima do meio tanque Acho que deu pra vocês verem Então no final do dia Que eu vou completar o tanque Vou tirar esses 95 aí Pra ter uma base Enquanto eu gastei o dia Beleza? E até agora eu rodei 30 km Isso aí pessoal Estou em Barueri aqui Agora são 8 e 12 Tô com 78 reais e 76 Já vou usar o meu primeiro destino aqui Porque eu não quero ficar parado Meu E eu coloquei o destino Lá pra Mauá Lá pro shopping Mauá Pra quê? Pra cruzar tudo isso aqui Ó Ó Ó Então se tocar alguma coisa É pra pegar toda essa linha aqui ó Se tiver algum maluco Indo pra lá Então Pra tocar alguma coisa Só que aqui tá jogando Pra pegar pelo rodanel Né? Essa porcaria Certeza Mas tá bom Vamos esperar uma corrida aí Longa Já tocou duas vezes Pra mim eu recusei A próxima coisa de tocar Eu tenho que pegar de qualquer jeito Velho Senão eu vou perder Aqui é 99 A próxima coisa da Uber Que tocar Eu tenho que pegar Eu sou obrigado Senão eu vou perder meu destino Isso que é ruim de usar o destino Logo de cedo Mas É a escolha que eu fiz hoje Né galera Olha pessoal Me arrancou meu destino Que eu tava usando até agora Meu que sacanagem Velho Ó 11h16 Tô com 165 Desde lá de Barueri Que eu tô usando o destino Acabei de deixar a passageira aqui Fui ver Cadê meu destino Pra Mauá Né? Que eu tava direcionado Pra poder ir pegando Com a gente sem parar Nada Fih Fiz eu pegar Meu Não tava querendo perder o destino Porque O destino Se eu não aceitar Três corridas Eu perdia ele Então Caiu uma coisa ruim Eu não aceitava Segundo A terceira Eu não era obrigado a aceitar E eu peguei umas duas Três corridas O valor até é bom Mas o tempo é horrível Mas eu peguei Pra não perder o destino Aí cheguei aqui Perdi a cremação Aqui ó Onde eu tô Cadê meu destino? Ou simplesmente Tirou de mim Cara Que sacanagem Véio Ai Que saudade das corridas De cinquenta reais Quarenta Sessenta Que não tá tocando Meu Deus do céu Deixa eu esvaziar aqui Meu pote Meu pote De emergências Fisiológicas Tá cheio já Nossa Amarelão Amarelão Opa Opa Foi só eu falar Galera Peguei Pra onde? São Bernardo do Campo São Bernardo do Campo Vazio Tá vazio Caramba Corredinha maravilhosa E abençoada Hein cara Olha Meio dia Em ponto Duzentos reais E oitenta E oitenta E oitenta E cinco Perfeito Eu adoro fazer Quando eu faço Os duzentos reais Até meio dia O próximo disso Ai pessoal Ai pessoal 112 reais Da Lalamove Mas ó Seis paradas Cê é louco Fih O valor é bom Né Deixa eu ver Quantos KM Sei lá Quantos KM Dá isso aqui É porque não vai caramba Acho que já pegaram Né Meu Mas Seis paradas Pelo amor de Deus Cara Não dá né Imagina o tempo Que você vai perder Com isso aqui Não sei se é muito rápido Não Mas Sobrada Pra desabonifácil Seis paradas É cruel Ai o cara Que pegou Devolveu Desistiu Viu que era B.O. Sabe o que é Esses caras Dedinho nervoso Caiu Viu o valor E já aceita correndo Nem viu que era Seis paradas Entendeu Ai o outro pegou Vamos ver se vai voltar Ela Isso aí pessoal Atualizando Acabei de deixar aqui O passageiro aqui O Rafael Com a perna quebrada Abraço Rafael Acabou se inscrevendo no canal Seja muito bem vindo Meu querido Agora são 14 e 13 283 reais Pessoal Quase batendo a metinha Em 300 reais Beleza Vamos que vamos Isso aí pessoal Ainda estou aqui em Santo André Mas finalmente Cara A sorte brilhou pra mim 45 reais pra Itaí Bebi Olha que maravilha Santo André Pra Itaí Bebi Vambora Vou pegar ali a Paula Antes que ela cancele Isso aí pessoal 29km Vamos ver se eu Pelo que o posto aqui É tudo caro Vou colocar 50 conto só Aí no final do dia Eu vou pra Taipas Completar E vou tirar o Porque os 97km que eu rodei hoje Deve ter dado uns 40 reais 50 reais Mais ou menos Tem que tirar isso aí Vou colocar uns 50 conto agora Vou colocar um posto aqui Só pra poder rodar Vai que eu pego uma corrida longa Eu estou quase na reserva Não dá Não dá Tem que rodar um posto aqui Estou falando pessoal Acabei de tocar uma corrida Pra minha equipe Pra Jaraguá 52 reais É assim que eu gosto Essas corridinhas Que eu amo pessoal É isso que eu quero O dia todo É isso velho Me abastecer Me abastecer Vou tocar ideia Com o Lucas Lucas No meio do caminho Vou abastecer velho Beleza Cheguei em Jaraguá Pessoal Que corridinha maravilhosa Que corridinha maravilhosa Eu não abasteci não Eu abasteci agora Olha como está Piscando Piscando Não liga Está piscando Está uma autonomia de 30km Caiu pra 16km Sumiu a autonomia Ficou só um espontinho ali E o posto está ali na frente Vou colocar sem conto Está 3,70km Cara Meu do céu Que arrependimento Isso aí pessoal Acabei de abastecer Sem conto Eu coloquei Está 3,70km Aqui Caramba Quase encheu o tanque Devia ter completado logo É porque eu vou completar ainda Lá em Taitas depois Vou trabalhar mais um pouquinho Vou trabalhar até as 7km Aí ó Para onde? Barueri Você acha que eu não vou pegar? Vou pegar essa bagaça Até parece que eu não vou pegar Vou pegar sim Bora para Barueri Isso aí pessoal Já estou aqui em Barueri Agora são 17,6km Com as 6,27 reais Coloquei o destino Como eu tenho o destino definido ainda Eu coloquei para Guarulhos Né Agora é a hora de demanda Do pessoal ir embora para casa Então é muito fácil Eu pegar aqui em Barueri Voltando para bairro agora Muito fácil pegar Corrida para Jaraguá Até mesmo para Perus Né Estou pensando em cair Para o lado de Alphaville ali Porque agora vai tocar Alta demanda Pessoal voltando para casa Capaz de eu pegar um corridão Vamos ver O que eu falei pessoal? 45 reais Para Jaraguá Eu amo Corridas longas galera Vamos lá pegar o Halan O nome do cara O nome do cara é Halan Vou mandar mensagem para ele aqui Chegando meu querido Vamos voltar para Jaraguá Nossa Que sequência maravilhosa pessoal Isso que eu amo Nas corridas médias e longas Que sequência maravilhosa cara É assim que tem que ser todo dia Nossa Vamos lá Isso aí galera Já estou aqui em Jaraguá Que sequência maravilhosa hein pessoal Agora 17,49 473 reais E 18 centavos 17,18 19 Falta aí uma horinha Tenho mais uma hora e meia ainda Para trampar ainda Certinho Porque na Uber aqui Eu acho que eu tenho só Deixa eu ver Quanto tempo eu tenho de volante ainda Aí tem uma hora e 48 de volante Vai estar dando 12 horas certinho Vamos ver se toca mais alguma coisa aqui Então um dinamiquinho aqui Vamos ver se nós compramos os 500 conto hoje Acho que vai rolar Vamos ver Sabe pessoal Estou fazendo as cracodinhas agora Só para eu não poder ir para longe de casa Entendeu Corridinha pequenininha que está tocando de 8 9 estou fazendo agora Entendeu Estou com a 681 Só para fechar os 500 conto Entendeu Vamos pegar mais corrida para longe Está caindo coisa de 30 40 Mas agora Estou do lado de casa É o único momento que eu faço as cracodinhas agora Só vou aproveitar Que eu estou do lado do posto aqui Eu já vou abastecer Já vou completar o tanque Então ó Está no momento de 73km Né Está faltando 20 conto para quem desconto Como eu estou aqui Eu não sei se eu vou A gente está aprendendo de aracol Estou com as pedras pequenininhas Eu já vou abastecer Completar E saber quanto que eu gastei Beleza Isso aí pessoal Deu mais 53 e 84 Para completar o tanque Beleza Ou seja Hoje Hoje Eu estou gastando 150 de combustível Para fazer praticamente 600 reais Só que eu não comecei Com o tanque Cheio hoje Já tinha rodado 97km 97km Dá mais ou menos 40 reais Então até agora Eu devo ter gastado aí Os 110 111 reais De combustível Aê Bora sim Essas aqui eu vou pegar 8 reais Ai Nossa gente Estou tão acostumado A recusar essas corridinhas Pequenininhas Que eu ia aceitar Apertei o X Meu Deus do céu Vim Olha só a corridinha rapidinha Isso aí pessoal Deu bom Estava fazendo as cracudinhas Para eu não poder Para eu não poder Ir para longe Fazer as corridas de 6 8 Aí sim Deixar a menina Pegar uma corridinha de 5 reais Para deixar aqui na estação De Jaraguá É o que me toca Uma corrida para caeiras De 30 e poucos reais Aí fechei Lindo 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 Pegaram aqui agora E veio na hora certa Porque está faltando 20 minutos para 7 Deu certinho Certinho Que agora são 18 e 39 Isso aí pessoal Finalizar Acabei de chegar Agora Pegou um trânsito do caramba Também esse horário Falta 16 minutos Para o Bermi bloquear Esse horário aqui Para vir para caeiras Meu Deus do céu Muito trânsito Pessoal Estou indo para casa Trânsito terrível Mas deu muito bom De Jaraguá para caeiras Maravilhoso Porque para quem não sabe Eu moro em Perus Perus fica entre Jaraguá e Caenas Então qualquer um dos lados Para mim está ótimo Então aqui eu estou do lado de casa também Agora vamos embora para casa E aí como fechamos hoje aí 520 reais Agora São 19 e 27 Passou aí Fiz 12 horas e 27 minutinhos Pessoal Maravilha hein Excelente Resultado Agora vamos para casa Fazer o resuminho Vamos lá Olá pessoal Acabei de chegar aqui Na minha grade aqui Desculpa pela escuridão Beleza Vamos lá pelo resuminho Rapidão Rodei 307 km hoje Beleza Meu AVG está em 8.4 O AVG Tá bom pra caramba hein Gastei 153 reais De combustível hoje Tá Mas não gastei 153 reais Para fazer esse valor De 520 Porque Ontem eu fiz Eu trabalhei um pouco Fiz 100 reais Na Uber Aí fui pro mecânico Quem vê o último vídeo lá Sabe o que aconteceu Fui pro mecânico Voltei pra casa Então tava com 97 km Então Pra rodar 97 km Gaste uns 30 40 reais Mais ou menos Eu vou chutar Pra fazer esse valor Eu gastei uns 130 reais Mais ou menos Beleza Não é exatamente Certo isso Mas é mais ou menos 120 130 reais Beleza 520 reais Hoje 100% da Uber Não fiz nenhuma Com a 99 Nem outros aplicativos 100% Uber Hoje Deixa eu ver Quantos viagens Eu fiz 19 viagens Galera Caramba Meu Deus Cara Faz tempo que não faço 19 viagens Muito tempo mesmo Vamos ver o resuminho Não dá uma acelerada Aqui né Pra ir rápido Senão Lascou Vamos lá Vamos lá Hoje pessoal Eu fiz a regra Dos 10 reais Normalmente Eu faço a regra Dos 20 ou dos 15 Mas não tá dando Muito certo Usei a regra Dos 10 Exatamente Pra tentar puxar Alguma corrida longa Mas não tava dando Muito certo Não rolou Mas deu certo Pelo menos Eu não fiquei parado Continuei rodando Fazendo as corridinhas E tal Só funcionou Depois mais tarde Começou Acontecer as corridas Médias e longas Então vamos lá Primeira corrida 44 reais 43 35 minutos 27 Caim De Perus Para Barueri A segunda 34 33 39 minutos 18,6 km De Barueri Para Tamboré Depois 30 reais 42 47 minutos 16,6 km De Carapicuiu Para Leopoldina Aqui pessoal Já tinha colocado Destino Definido Para Mauá Tá Aqui 29,79 39 minutos 11,9 km Da Leopoldina Para Itaibibi Depois Aqui de 26,54 37 minutos 13,4 km Do Itaibibi Para Vila Monumento Não sei direito Não lembro 35,34 32 minutos 18,4 km Da Moca Para São Bernardo Do Campo Depois 26,75 35,4 km 14,1 km De São Bernardo Do Campo Para Santo André Essa aqui 19,13 De 21 minutos 6,6 km Parque Oratório Para Centro De Santo André Aí comecei A pegar As pequenininhas 11,18 12 minutinhos 5,8 km De Santa Dé Para Santa Dé Mesmo ali Do Condomínio Maracanã Depois Peguei a saúde De 10,50 12,1 minutinhos 4,5 km De Santo André Para Santo André Mesmo também Ali pertinho Depois Peguei essa aqui De 15,36 16,6 minutos 5,9 km De Santo André Para Santo André Mesmo Vila João Ramalho Para Vila América Essa aqui De 11,36 12,1 minutos 5,9 km Santo André Para Santo André Também ali Pertinho Aí depois Começou a vias Gordurosa Maravilhosa Sequência Nossa Que faz tempo Que eu não pegava Uma sequência Assim galera Cara Como eu amo Trabalhar assim Cara Então vamos lá Primeira 45,29 52 minutos 23,7 km De Santo André Direto Para Itaibb Aí seguida 52,9 35 minutos 22 km Itaibb Para Jaraguá No Confort Olha que maravilha Cara Aí na sequência 35,15 28 minutos 21 km De Jaraguá Para Barueri E olha que maravilha 45,52 38 minutos 30,3 km Do Barueri Para Jaraguá Aí depois Comecei a fazer As cracodinhas Porque eu não queria Ir para longe Para ficar perto De casa Porque eu estava De Jaraguá Para que eu ia Para longe Então eu fiquei Peguei Essa aqui De 8,12 5 minutos 5 minutos 1,15 De Jaraguá Ali Para Taipas Mesmo Isso aqui Foi cancelada Peguei essa aqui De 5,90 Nossa 9 minutinhos 1,4 km Jaraguá Para Jaraguá Ali mesmo Curtinho Aí a última Para Jaraguá Para Caíras Só que foi 32,84 44 minutos 19 km Jaraguá Para Caíras Pessoal Ufa Então esse foi o resumo De hoje Pessoal Graças a Deus Hoje foi um dia Maravilhoso Porque Deus é bom O tempo todo O tempo todo Deus é bom Pessoal Espero que tenha gostado Se inscreva no canal Se é novo aqui Seja todos muito Bem-vindos Beleza Se inscreva Deixa o like Comente E tamo junto E até a próxima Pessoal Valeu